Vai, 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 vai Só a puta puta que ela quer te dar Só manda, não Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Que você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Só te falo que tem gente aí sozinha Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Mas quer todo mundo Mas quer todo mundo Passa ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Obrigado.